Oi, riquizão! Fala aí, pô! Você sabe que dia é hoje? Sim, não! Hoje é dia de aniversário! Hoje é seu aniversário, vem pra cá comemorar Tem festa, presente, salgado, docinho Tem bolo fofinho pra você provar Hoje é seu aniversário, todo mundo já chegou A tia gordinha, os filhos da vizinha, o padrinho, a madrinha, a vovó e o vovô kitty boom Evite boom Hoje é seu aniversário, vem pra cá comemorar Tem festa, presente, salgado, docinho Tem bolo, fofinho pra você provar Hoje é seu aniversário Todo mundo já chegou A tia, a gordinha, os filhos da vizinha O padrinho, a madrinha, a vovó e o vovô Parabéns! Leia, 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 leia